Olá, bem-vindos ao FICSOMOS! Eu sou a Vlange e, como eu já falei algumas vezes aqui no canal, eu faço faculdade de ciências sociais, eu faço na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, então no sexto período, e eu tô começando a fazer o meu TCC na área da Sociologia da Literatura, que é uma área que eu já queria fazer, e eu e meu orientador, a gente pensou em algum tema que pudesse integrar vocês que seguem aqui o canal, que pudesse ser interessante não só pra mim, mas pra vocês também, porque isso é uma coisa importante pra mim, fazer um trabalho que seja interessante pra vocês que são o público dos trabalhos que eu já faço na área da literatura. Então a gente chegou à ideia de analisar sociologicamente como alguém se torna escritor, que é uma coisa que eu também tô inclusa, porque eu também sou escritora, então acho que vai ser interessante. E eu tô aqui pra pedir também a participação de vocês, eu fiz um formulário bem legal com 17 perguntas, está aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, formulário com perguntas sobre a experiência de vocês como escritores, pra coletar informações nesse primeiro momento, é o primeiro momento ainda, eu tô começando a fazer a pesquisa, e a ideia mesmo é integrar vocês nisso, é ter a participação de vocês. Então, se você puder responder, se você quiser responder, tá aqui na descrição, eu vou deixar por uma semana. E depois disso eu quero também fazer um vídeo comentando se as respostas, se tiverem alguma coisa legal pra observar, alguma coisa interessante, eu quero comentar aqui também no canal pra vocês ficarem a par disso, pra vocês também participarem dessa investigação. E esse formulário, ele pede algumas informações como sua idade, sua escolaridade, mas ele não pede seu nome, então é anônimo, você pode ficar mais tranquilo, se você tem problema de revelar informações e tal, você pode ficar tranquilo, porque eu não vou nem saber quem é você quando você responder. Então, se você puder, se você quiser me dar essa ajuda, eu vou deixar o link aqui na descrição e você responde lá, por favor. E é isso, muito obrigada e até a próxima!